Música Está aqui hoje, quarta-feira, mais um dia Alô Francisco Reis, um abraço para você, meu amigo Passa a porta para ele ver a paba Olá minha irmãzinha, um abraço para vocês Que nos visitou aí Né, do Programa Eu do Nordeste, que faz um trabalho maravilhoso Se eu não me engano o nome dela é Cláudia Abraço Cláudia para você, você e eu do Nordeste É, que são São seis meses de Seis meses de chuva, seis meses de névoa E névoa, neblina Né, está começando agora Aqui tem umas mangas Que realmente nessa época Ó, uma coisa muito boa, bonita, inclusive Essa manga de espada E está espetacular para vocês Falou, meu Carlos Abraço para vocês, meus amigos Essa manga para deixar de lado Né E Mostrando aí para vocês aí Esse ambiente é agradável Né, isso A neblina está Não está tão forte, né Porque A cada dia que passa Para a gente agora De janeiro para frente Ela vai estar muito mais forte Ela vai durar todo dia Como está Todo dia ela vai estar assim Acompanhe o vídeo E Deus abençoe a vocês E aí, TV Futurabia Papo Abreleano Abraço Ligamos para o vídeo Está aí para vocês, ó Eu entreguei agora na trilha do macaco E brevemente vou tentar mostrar para vocês A trilha completa Sigamos com o vídeo Aqui é a trilha Que nós temos Dos macacos, né Vamos entrar por aqui devagar Eu vou só mostrar ao princípio Isso aqui são Mais ou menos Uns 3 quilômetros, né De trilha Então os 3 quilômetros de trilha Tem muita jaqueira por aqui Aqui é onde eles gostam de Fazer a festa Comer a jaca E jogar O interessante é que eles são muito inteligentes Eles comem Só o bag da jaca Os caras se jogam fora É igual uma pessoa Quando está comendo Está aqui para vocês Está nebrenando Está nevoando E está chuviscando E ventando E aqui está o engenho É uma verdadeira delícia Bom dia para vocês, Carlos Um abraço, meu amigo Antônio Aqui da Taboca Ele vive aí Acho que em Brasília Um abraço para vocês Gilberto Gomes Cício da Gaita Sônia Lourdes Francisca Está aqui mostrando para vocês Os coelhos Aqui também Que vem nos visitar Que paisagem Olha o rapaz aqui Que vem nos visitar E está aí Que clima Aí para vocês Que vêm nos visitar Um abraço para vocês Meu amigo Gomes Um abraço Meu amigo César Góes Nilda Maria E Olavo Neto Um abraço para vocês Meus irmãos Beijo no coração Feliz festas Para todos vocês Para todos vocês Que estão assistindo Feliz festa Das dores Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Nosso irmão Que está viajando Beluca Motorrum E Barbosa E nosso amigo Lombardi Mostrar para vocês Aqui Um pedaço Da trilha Dos macacos O bosque Dos macacos Nós chamamos também Aqui é um deles Eles estão Já já estão Estão levantando Já já eles chegam aí Para fazer a festa É E Se deliciar Com As jacas Né Está aí Legal para vocês Perdão A câmera balançou muito Esse precioso lugar Que realmente É impressionante O clima É impressionante O clima Desse lugar Né Aqui nós estamos Muita gente Não conhece bem O estado de Ceará Como algumas partes Do norte e do nordeste Como o norte e do nordeste Não conhece bem O local Às vezes Fala muito Que o nordeste É seco O nordeste Só tem É É Pobreza Sequidão Tem que conhecer Meu irmão Tem que conhecer Vem aqui para cima Com muito carinho Aqui estamos Para receber vocês Em braços abertos Aqui em cima Da Sérvia Bava Né Está aí a jaca A jaqueira Aqui agora O vento está Mais ou menos De 90 por hora Foi assim A madrugada inteira Né A madrugada inteira Nós tivemos Esse vento Né Estou fazendo um vídeo curto Estou mostrando para vocês Não tem ninguém Que por perto Para nós conversarmos Um pouco Sobre Esse clima Sobre esse lugar Mas eu penso Que você entende Por que eu estou colocando Esse vídeo Assim Para mostrar para vocês Que aqui vocês podem Encontrar O nosso Norte e Nordeste Do nosso Brasil Lugar precioso Como na Serra Da Bulborema Na Paraíba Como em Garanhuns Em Pernambuco Né Você encontra Um lugar maravilhoso Aqui também Na parte Serrana Que nós teremos Aqui No Maranhão Tem um lugar Muito bonito Que eu não me lembro Agora o nome do lugar É uma serra Que realmente tem Muitos clientes nossos Que vêm aqui para cima E curtem esse lugar E conversam com a gente Olha Vamos deixar por aqui Esse pequeno vídeo Agradável Beijo no coração De cada um Um feliz festa Um ano novo Cheio 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 De felicidade Paz e luz Para todos Esse é o meu relato E o meu pequeno Mensagem Metacéria Biapaba Bajara Ceará A 500 metros Do Parque Nacional Dos parques Mais visitados Aqui da Serra Biapaba Do Brasil Hoje conhecido No mundo inteiro Visita Gruta Visite Vem solto do Ceará Chegouá Imbiapina São Benedito A terra do índio Bucambo Lá embaixo do sertão Daqui pertinho Também Lá Subindo aí Na Você subindo Para a Vem solto do Ceará Ali onde começou Toda a cidade Ali tem a Casa do Olicor A Igreja do Céu Que você faz uma visita Maravilhosa Né E pode Ali Desfrutar E está aí Essa paisagem bonita Está o Coco Babaçou Aqui caindo Coco Com suas folhas Deslumbrantes E com esse Vento e Névoa Que leva É sempre Olá meus irmãos Bom dia Mais uma vez Aqui eu ligando Com vocês De manhã Hoje 6 horas da manhã Estou mostrando para vocês Como é que está Esse clima Maravilhoso Aqui A região da serra Choveu de madrugada Né E o clima está assim Trazer para vocês Aqui rápido É mais um vídeo curto Né Eu tenho colocado Os vídeos pequenos Estou tendo a oportunidade De fazer os vídeos Por aqui Onde eu estou Né Quero te ensinar Essas paisagens Lugar Excelente Que vocês estão vendo aí Esse vai ser assim Por 6 meses São 6 meses de chuva 6 meses de névoa Mesmo no verão Tem que ter névoa de madrugada Todas as 4 da manhã 5 da manhã Você vai encontrar assim Sempre É uma bênção de Deus Quer dizer para vocês Que estão viajando agora De férias com as crianças Para a cidade de Viapaba A gente vai ter para cima A gente sobrava Fortaleza Teresina Aquele que vem pela BR-222 Está muito boa a BR Vem com cuidado Ele está chovendo agora Né Chovendo bastante E está aí para vocês Esse lugar Esse ambiente agradável Esse lugar realmente Que está aqui Respirando natureza 24 horas Bate na nossa porta Né E ele está aqui Para com vocês Para que vocês Possam vir nos visitar Ok? Um abraço para vocês Seguamos com o vídeo Vai meus irmãos Vamos terminar com você Aqui nesse lugar maravilhoso Diretamente da Sérbia Pava Albajara Com vocês Mostrando esse desilumbrante Essa névoa E essa abenção de Deus Meu bom dia Que Deus abençoe a cada um de vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês E um feliz ano novo Vocês estão todos abraçados O Aureliano TV Cultural Com 20 gente para a gente Esse 2023 foi maravilhoso E 2024 será melhor Porque Deus nos permite Um abraço Só estamos aqui Porque Deus nos permite Né Nós estamos a cada dia Respirando Caminhando Vendo Ouvindo Acompanhando Porque Ele nos dá o permisso Nós estamos aqui De joelho Né Estar aqui nesse momento Passando essa mensagem Para vocês Dizendo aqui Que tudo posso Naquele que nos fortalece Lembre-se Nunca pense que acabou Para você Nunca pense que você está só Porque Ele está Com a sua destra Se segurando Dizendo assim Filho meu Não tema Porque eu estou contigo Amém Que Deus abençoe Feliz festa mais uma vez Olá meu povo Meu bom dia Né Vamos dar seguimento Com um vídeo para vocês Tivemos a noite Em Lebrina Né Vou colocar alguns vídeos também Nessa parte desse vídeo Para me completar Também com muito Com muito sabor Muito cantado Espaço Em Lebrina De manhã E aqui para vocês Hoje é domingo Né Só uma visita Para o Parque Nacional Aqui onde nós estamos É Ao lado Da Governo E essa parte aqui São as pessoas Que vão entrar no parque Olha só o tamanho da fila Realmente Tem muita gente Que chega De surpresa E não procura No site É Do parque Para ver Que são os dias E a quantidade de pessoas Que é limitada Por dia Para entrar Para descer no bodinho Né Mas é Tem bastante gente Hoje tem pouca gente Porque ontem Dia 24 inclusive A fila estava enorme Estava até em cima Na pousada Perturbação zero E está aí o povo esperando Vamos torcer Se vão conseguir Entrar esse pessoal todo Né Isso Domingo Deus Bom dia meu irmão Mostrando para você O pessoal esperando Para Entrar no parque No dia 24 A fila estava maior Chegava mais ou menos Ao lado Da pousada Perturbação zero Lá em cima Agora não sei Se todo mundo Conseguiu entrar Porque são números Limitados Né Mas vamos torcer Que dê tudo certo Ah Vou mostrar para vocês Só um pouco Para que vocês Comodos vivem Visitar aqui em cima O parque nacional O Guajara Quando foi feriado Que se antecipe Cedo para Para pegar o número Aqui do lado Do parque nacional Para que você possa Entrar Porque geralmente É a primeira hora Você acompanha A fila mais ou menos Aí Muita gente Muita gente Exatamente Por hora de chegada Bom dia Bom dia Tudo bem Como vai Beleza Vocês Vamos ver Se vão conseguir Né Porque eu vou Comprei Vocês chegaram Muito cedo Chegaram 5 horas Tá aí viu Sete Pode dar certo Viu Deus abençoe Somos fortaleza Deus abençoe Terra boa Tá aí para vocês Bom dia meu irmão Que bonito viu Cabida bonita Bom dia Bom dia Tá aí Vamos ver se o pessoal Vai conseguir entrar Que é a ordem de chegada Né A ordem de chegada É difícil Bom dia meu irmão Bom dia Tudo bem Conseguiram o número já Aguardando Vamos ver Porque Natal Estava a maior filha Viu Como é Por hora de chegada Mas muita gente desiste Vocês vão conseguir Feliz ano novo Para vocês Viu Tá aí para vocês Só um pelinho Para vocês verem Bom dia Bom dia família Já começaram a destruir o número É oito horas Tomara que vocês consigam Tá vindo de onde Eita Terra boa Tá longe Mais abençoado Feliz ano novo Para vocês Vamos ver se consegue Se não você tem amanhã Ainda Que amanhã é aberta Tá vendo Tá aí Vamos dizer Que tem mais Bom dia meus irmãos Tudo bem Prazer em vê-los E aí Como vai Tudo bem Ótimo Vamos conseguir entrar Não Vamos Já deu certo já Já deu certo já Que Deus abençoe Feliz ano novo para vocês Viu Bom dia Tá aí para vocês Bom dia família Já conseguiram o número Tá quase né Um abraço Um abraço família Vai dar certo né Vai dar certo Tá tudo certo Geralmente quando Acontece Você vê que as pessoas Desistem Mas vocês Né Exatamente Deus abençoe Mas vamos ficar o que Uma semana aqui Não Só o final de semana Então amanhã Amanhã é aberta Você vem visitar Isso Se chegar a primeira hora Vai dar certo hoje Feliz ano novo Tá aí o pessoal Chegando Vamos ver aqui Como é que está a situação aqui Aí eu passo para vocês E aviso E chegando para vocês Aqui na No parque E tá aí a ordem de chegada Lembrando Vocês que sobram aqui para cima Sendo enfriado Para visitar o parque Fim de semana Principalmente Tem que chegar A primeira hora Por volta das 6 horas É bom Porque você pega Os primeiros números Né E tá aí o pessoal Se preparando E um abraço para vocês Deus abençoe E vamos terminar com você Aqui no espaço Turturuba Lugar agradável Aqui ao lado do parque nacional Aqui você encontra Café Donzelo O melhor café da Serra Da Biapaba Para vocês Em grão E muito na hora Pense no café bom Abraço Terminamos com vocês Espaço Turturuba Ao lado do parque nacional Em Ubajara Beijo no coração E Deus abençoe Pessoal Encontramos aqui Nossa família maravilhosa Geoge Neto Alice Ailson Letícia Bem-vindo Que Deus abençoe você Cada um de vocês O rapaz está escondido Por que vocês? São filho? São tímido, né? Estão vindo o que? Do Maranhão, não é isso? Maranhão, Fortaleza, Guaraceaba Guaraceaba A terra é muito boa O Nordeste é abençoado, né? Precisamos de melhores Nosso governo Mas vai melhorar Uma pergunta É a primeira vez? Já conhecia? Já conheço Já, né? Mais de uma vez Primeira vez Primeira vez? A princípio O que estão achando? Lindo, maravilhoso Maravilhoso, né? É um pedacinho do céu Às vezes as pessoas Saem da terra Para poder valorizar Não é verdade? Isso acontece comigo Como com várias outras pessoas Manda um abraço Para o pessoal E convida o pessoal Para subir aqui para cima Mas se vocês estão gostando Pessoal Pode comparecer Que o Parque Nacional De Ubajara Venha conhecer a serra Muito bom Maravilhosa Serra Nordestina Nas coisas mais maravilhosas Do mundo Não é preciso você sair Do Nordeste Para conhecer beleza Maravilhosa Se quiser Entre em contato Com o Neblina Parque Hotel Para que você tenha Reserva Comida boa E rápida locomoção Para o parque Deus abençoe O Parque Nacional Está a 500 metros Do Neblina Parque Hotel E outras pousadas Que tem no caminho Nós agradecemos Pela essa palavra Que você colocou aí E pela visita de vocês Espero que volte mais vezes Beijo no coração Um abraço São Luís Um abraço A essa terra maravilhosa Eu tenho amigos Que vivem aí Bastante tempo Que Deus abençoe A cada um de vocês 2024 Amém Amém 2023 Não faltou nada Para a gente Certo que há algumas pessoas Que precisam Mais do que nós Que 2024 Seja abençoado Como foi E melhor Para todos vocês Para todo o Brasil Essas famílias Que estão precisando tanto Beijo no coração Valeu Muito obrigado Exército Valeu Feliz ano novo Feliz ano novo Né Boa viagem Boa viagem em Recife Será aqui em cima Boa terra Como é que você chama Meu irmão É o José José Cantadíssimo Já conhecia antes a serra Primeira vez Primeira vez Como é que está Gostando Você tem que vir Morar aqui em cima Aqui é um pedacinho do céu Conta para a gente aí Sobre o Que você está achando Dada a serra Pela primeira vez Foi um pouco tempo Deu dois dias Três dias É Passou dois dias só Isso né Eu fiquei de apina Porque eu não achei Mais acomodação Aqui em cima Mas a próxima Se Deus pudermos Programar Para a gente vir para cá Pertinho Que Deus abençoe Viu É um grande lugar O pessoal procura muito E nós estamos sempre De braço aberto Para receber Fazer o possível Para que possa atender Os clientes Principalmente Nessa região E boa comida também Viu Com certeza Eu fiquei sabendo Que vão abrir Um parque aquático Aqui do lado São dois mil metros quadrados Com espaço Para que o pessoal Possa também Ter outra opção De lazer Com a família Meu irmão Muito obrigado Feliz ano novo Para você Sua família Um abraço Para o pessoal De boa viagem Queridos Queridos Que Deus abençoe Amém Amém Aí para você Chuva Chuva agora Em janeiro Já começaram Devagar E a estrada Está um pouco Realmente Revaladita E tem que ter cuidado Viu Beijo no coração Para vocês Feliz ano novo Prosperidade Para todos vocês Lembre-se Todo posto Daquele que nos fortalece Um abraço Tchau Tchau